No último bloco, Valdick fala sobre a sua relação com a arte cinematográfica e da relação afetiva do compositor com suas canções. Confira a seguir. O Ivaldo Gonçalves, médico. É verdade que a música Justiça de Deus foi feita devido à doença de sua primeira esposa? A Justiça de Deus é uma música que eu não canto, filha. Eu prefiro rezar para ela. Eu prefiro rezar para ela, não canto a música. Uma música que eu fiz na semana que a minha mulher morreu. Eu me casei com dois meses, cinco dias de casado e minha mulher morreu. Mulher mais bonita do mundo. 27 anos de idade, bonita, linda, maravilhosa. Se fosse hoje não morria, não. Morreu de leucemia, não é? Leucemia hoje não mata, não é, velho? Entendeu? Naquele tempo... Eu... Deixa para lá. Fernando Ribeiro, aposentado. Ele pergunta se quando você ia para as cidades fazer shows, chegava um dia antes para pegar as mulheres. Como é que é? Se quando você ia para as cidades fazer shows, chegava um dia antes para pegar as mulheres. Ele está muito enganado, sabe? Porque sempre, onde eu cheguei, sempre encontrei mulheres. Eu nunca precisei chegar antes para pegar as mulheres. Nunca. E tem aqui, ele fala que, o Fábio, fala que tem o caso de uma moça de Sobral que se apaixonou ao ponto de terminar o noivado, se é verdade. Lá em Sobral, aconteceu esse caso com você? Deixa para lá. Não quero falar sobre esse assunto. Sobral, esse assunto ficou muito comentado em Sobral, sabe? Até hoje, eu prefiro respeitar as pessoas, respeitar o passado. Prefiro respeitar o passado. Valdique, você disse uma vez em entrevista que seu público são as pessoas que a civilização não tornou frescos. Que seu público não espera ninguém dizer como ele tem que viver. Você identifica esses traços no povo do Nordeste, em particular? Eu queria que você falasse quem é e onde está o seu público hoje. Está aqui. Mas você acha que tem especial afinidade com o povo do Nordeste? Eu acho que, depois do saudoso Luiz Gonzaga, o cantor que tem mais afinidade com o povo do Nordeste sou eu. Porque eu canto o que o povo do Nordeste quer. Eu canto as agrúrias, as agrúrias do povo do Nordeste. O povo do Nordeste é o povo que mais ama no mundo, o povo que mais sofre por amor no mundo. É o povo do Nordeste. Valdique, o Paulo Mota, que é jornalista, pergunta como surgiu a música A Carta. A Carta. A verdadeira carta. Amigo, por favor. Essa não é a Carta, é Paixão de Homem. Paixão de Homem, então é essa. O povo chama de A Carta, né? Porque fala na Carta, né? A Carta é... Minha querida... Saudações... Escreva esta carta... E não repare os senões... Essa aqui é a carta, né? Agora, o povo confunde a Paixão de Homem, né? Amigo, por favor, leve essa carta e entregue aquela ingrata e diga como estou. Com os olhos rasos água, teu coração cheio de mágoa, estou morrendo de amor. Eu fiz essa música numa dor de corno, viajando de Porto Velho para Belém. Eu gostei de uma moça... Foi uma paixão. Ah, paixão já tive uma... Rapaz, se a paixão me matasse, eu já tinha morrido há muito tempo. Eu sei que de Porto Velho a Belém eu fiz essa música, Paixão de Homem, entendeu? Por causa dessa menina. Todas as minhas músicas sempre foram ligadas a amores, né? Aventuras, entendeu? O poeta, o poeta, ele não faz nada se não tiver uma paixão. Se é uma paixão, ele não faz nada. E eu prefiro viver apaixonado. O poeta, ele tem dentro dele alguém que ele nem sabe quem é. O poeta, ele acha... Ele nunca encontra a pessoa exata. É um sonho. É um sonho. E é bonito. Eu acho bonito. Deixa ficar como está. O Wagner Bezerra, aposentado, começou a ser seu fã quando assistiu um filme seu. O cinema estava lotado e ele queria que você falasse do filme, que você aparecia montado no seu cavalo alazão. Aliás, você fez dois filmes, né? Tem dois filmes já aí no seu currículo. Eu queria que você falasse que papéis que você fazia e que repercussão esses filmes tiveram na época. Eu acho, filho, que todos os dois filmes que eu fiz foram bons. Inclusive, foram militerias no Brasil. O primeiro filme, A Vida do Valdir Soriano, né? Entendeu? O Paixão de Homem, né? Paixão de Homem. Depois teve o Poderoso Garanhão. Entendeu? Que foi um cowboy. O povo pensa que o garanhão era eu, era o cavalo. Cavalo muito bonito, né? Filmes de cowboy eram filmes de ação. Você fazia, então, papel de cowboy. Não, o filme, filha, foi uma história daquele negócio, daquela história que existe no Brasil, existe no mundo inteiro. Meu pai era um fazendeiro. E mataram meu pai para roubar. O outro fazendeiro mandou matar meu pai para roubar, entendeu? E eu estava na cidade, morava na cidade, e voltei, aí voltei, voltou o cowboy. Matando todo mundo. A Cristine Duarte está te perguntando com qual música você mais se identifica, com qual música sua você mais se identifica e por quê? O filho, eu me identifico com todas as músicas, porque todas as músicas que eu fiz, vem de dentro de mim, entende? Alguma coisa que eu sinto, sabe? Eu nunca faço música, musiqueta, eu não faço, entendeu? Eu, quando faço uma música, porque estou pensando em alguém. Chegamos ao final de mais uma edição do Nomes do Nordeste. Programa produzido pelo Centro Cultural Banco do Nordeste. Nos encontraremos no próximo programa, quando discutiremos sobre a vida e a obra de mais um grande nome nordestino. Até lá. Legenda Adriana Zanotto